Completando o desenho de outra pessoa sem ver o que tinha antes. Hoje eu encontrei a Juru Beba e a gente trouxe nosso material de arte pra fazer isso. A gente dobrou as folhas em três partes. Aí cada uma fez a cabeça de um jeito, trocou o papel, fez o corpo de outro jeito e sem ver o que tinha antes. Vamos ver depois se isso vai encaixar ou se não vai. Aí cada uma foi continuando sem ver o que a outra tinha feito. Usamos caneta Posca, marcador da CIS e o giz líquido da MAPED. E tá ficando muito bonitinho. Agora falta a parte de baixo do corpo, os pés. Eu adorei fazer isso, dá pra fazer uns desenhos muito malucos. E aí no final a gente destrocou e vamos ver o que saiu. Saiu uma gatinha skatista, eu amei. E saiu também uma fadinha que ficou rebaixada e sem barriga. Porque ficou faltando completar esse pedaço aqui. E aí ficou muito pra baixo o pezinho dela. Eu amei também.